Olá, eu sou o professor Alexandre Valim, estamos de volta com o programa Educação. Essa semana estou muito feliz, estamos aqui com a professora Andréa Espíndola e nós vamos conversar um pouquinho sobre as atividades que ela anda fazendo aí pelo Estado. Um pouquinho e já voltamos. Olá, professora. Olá. Estou muito feliz em nos reencontrarmos aqui no Simpro novamente e saber que a família cresceu, mas não vamos falar que família que é essa, né? Cresceu bastante. Mas antes de mais nada, me conta um pouquinho essa vida de professora, essa transição para escritora, conta aí para a gente conhecer um pouquinho da sua história. Tudo aconteceu junto, né? Eu, na minha sala de aula, eu comecei a perceber que os meus alunos, assim como eu, não conheci a história do Espírito Santo. as pessoas me perguntavam o que é que tem para fazer no Estado e eu me resumia a praia e shopping, como muitos dos meus alunos. e eu comecei a ficar um pouco, assim, curiosa e ao mesmo tempo comecei a me cobrar por que que eu, capixaba, nascida em Vitória, não sabia da minha história e comecei a pesquisar. Pensei em fazer um livro que unisse esse momento prazeroso, professor de artes, com a nossa história, um livro que fosse bilíngue, claro que não surgiu assim, né? Meus amigos professores foram me ajudando. Andréia, coloca o personagem. Andréia, coloca... Quantos anos como professora já? Ah, deixa eu pensar aqui. Eu dou aula desde os meus 15 anos, na aula de música. Só não faz muito tempo. Mas como professora de artes, já tem mais de 20 anos que eu dou aula. E o livro começou quando? Começou com o convite de um diretor da escola que eu pintasse os muros da escola. E nesse momento a minha irmã falou, aproveita esses desenhos, faz um livro de colorir. Eu falei, será que vai dar certo? Tentei. Foram dois anos de projeto esse primeiro livro. Dois anos de desenho, de pesquisa. Ele começou em que ano? Em 2015, 2016, eu fiz muitas revisões de desenho, de texto, de tradução. Até que em 2018, eu consegui fazer, incentivada pela Lei João Bananeira, do município de Cariacica, a fazer uma tiragem. Esse aqui foi o primeiro, então? Esse foi o primeiro. Foi por esse aqui que começou tudo. Toda sua nova história como escritura. Como escritura. Esse foi o primeiro livro. É. Mas aí você foi expandindo esse projeto, né? É, aí nesse mesmo ano de 2018, uma criança me abordou numa das escolas que eu fui fazer contação de história. E ele disse pra mim, você não tem livro pra criança? Você só tem livro pros maiores pintarem? Aí eu disse pra ele, não, não tenho. Mas eu vou fazer. E aí cheguei em casa e comecei a desenhar o capixabinha, que também é pra colorir, mas que tem uma forma diferente. Exatamente. Texto em caixa alta. Esse aqui começou de desenho, mas ele também é da cultura capixaba. Sim, todo ele tem texto, tem datas, tem nomes de pessoas importantes, a data do convento, a data da Igreja do Rosário, a Basílica de Santo Antônio, em que ela foi inspirada. Então eu tenho várias informações interessantíssimas. Esse aqui é o segundo. Esse é o segundo. Foi nesse que nós nos conhecemos, né? Foi nesse? Acho que não foi naquele. Eu tô nem em dúvida, porque toda a gente lembra do capixabinha. É, o capixabinha, ele foi um presente mesmo dessa criança que foi um capixabinha que me deu essa dica, né? Então pensando nele, eu falei, vou fazer pra um capixabinha, para os capixabinhas. Então ele aborda vários lugares do Espírito Santo. Inclusive vai na Pedra Azul, vai na Pedra Azul, tá vendo o desenho? E desenho do lagarto, né? Como é pra criança, fiz o olhinho e a linguinha do lagarto, pra identificar os desenhos bem infantis pra criança mesmo. E como tem sido esse caminhar? Olha, eu tenho tido uma recepção muito grande das crianças, das escolas, que eu vou na escola, faço contação de história. Aí no final ele fala, desenha pra gente. Aí eu pego o papel e começo a desenhar pra eles os lugares e eles amam. Começa a colorir, começa a pintar e eles se envolvem. Porque eu falo assim, o capixabinha, ele é capixaba, mas ele não conhecia o Espírito Santo. Ele nunca tinha ido no convento. Quem já foi no convento? É, eu já fui, Juventus. Quando você começa a perceber o quanto... Ah, eu nunca fui no convento, eu vou ter que ir lá, porque senão eu não vou conseguir responder a pergunta, né? Então é bem interessante o envolvimento deles. Como nós conhecemos muito pouco o nosso estado, né? E falo nós assim, os próprios professores mesmo. que eu acredito que a gente poderia estar inserindo as matérias com os conteúdos da nossa história, trabalhar isso, incrementar isso. A gente fala tanto em estimular o turismo, mas a nossa própria categoria tem sido pouco trabalhada. Bem, não sei se é uma impressão minha, mas eu vejo... É, isso tem mudado, Alexandre. Tem mudado porque eu tenho ido em muitas escolas e eu percebo como muitos professores me param e falam, como esse material é importante para o que a gente está fazendo. Ou seja, há um projeto que já está acontecendo e eles me convidam para ir na escola apenas como uma culminância do projeto. Então você vê que há um fomento muito grande entre os professores de trazer esse resgate da nossa história, da nossa cultura capixaba, do nosso capixabês, né? A nossa forma diferente de falar, muitas palavras, que as crianças estão nesse meio e amam, amam. E o pilar da transformação começa por elas. Começa por elas. É... Gostaria de falar antes, professor, que nós estamos respeitando o distanciamento devido à pandemia. A gente está sem máscara, mas está aqui com um distanciamento. Só um minutinho e voltamos já, já.